E aí pessoal, beleza? A base do vídeo novo aqui no canal, RimaSlog, agradeço, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, então bora lá reagir a mais 45 minutos de batalhas, então vai deixando o like e se inscrevendo, hein? Bora! Você é fraco parceiro, e eu não tô entendendo, a batalha começou, esse cara se doendo, tá batido, tá perdendo, hoje você tá se fodendo, batera é o caralho, e quando é leão você sai correndo! Vai deixar, pai? Vem geral, vem, 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 RimaSlog, 3, 2, 1... Levinsky, hoje na norte eu vou te bater, quando o Pantera cantar, esse hiena vai correr, cê fala de leão, mas eu te matei no palco, o leão sou eu, porque minha juba tá pro alto! Você tá perdendo, fez esse seu flow cansado, só desenvolvendo, por isso eu faço rima, não se esqueça, e quando um Black Panther rima, a plateia bate cabeça! Vai deixar? Ganha, tá suave, tá suave, tá suave, mano! Ele, quando rima, chega na batida e faz assim, parece um Schuller falando, vem gritar pra mim! Só que na minha batida, escutei Marechão, não preciso pedir barulho, eles fazem porque é real! Eles só se fiquem real, eu tô no instrumental, por isso nessa fase, você vai passar mal! Cê fala que eu sou Schuller, um momento, porque aqui é o rei de Wakanda, o rei do entretenimento! Quero que se foda, esse que é o baile! Você pode ter certeza, maluco, e agora eu vou rimando, se quiser eu posso rimar, tem braile! Porque na batida cê não faz nenhum detalhe, em porra nenhuma, eu sou a rainha do Freestyle! Não, cê não é a rainha do Freestyle! Você é a rainha que só toma punchline, porque cê não tem rima no Hebron! Aqui tá o rei de Wakanda com o rei do Speed Flow! Mas, tá ligado, maluco, e agora eu vou rimar no Dona Sul, que na batida eu vou dizer que seja maluco, e você que tá panguando! Até porque, na minha frente cê é menino, quer vir com o Speed Flow, deveria ter chamado Lino! Então vem comigo, tá ligado, né, meu maluco, e eu já chego rimando, agora eu vou te bater! Você tá levada, com certeza improvisada, eu com certeza não vim te bater! Você falou do Lino, não tem improvisada, a rainha do Tio Lala na minha frente não é nada! Aaaaaaah! Fê! Não venha fazendo um vésinho com papel de otário, cê gosta de se fazer o suficiente, parceiro, se faz necessário! Cê já sabe como que é da vida, porque agora todos os vés que são fútil, cê já sabe qual a minha utilidade é matar MC que se faz de inútil! Então, mostre só utilidade, eu cansei da mentira, por isso eu quero a verdade! Tô tentando salvar todas essas vidas, tô tentando salvar toda a cidade, foi que você se fez necessário, o Barreto se fez necessidade! Cê quer a verdade, meu parceiro, ela é bem mais que uma, a mentira tá em todo canto da cidade, a verdade é só uma, vai lá, traz e arruma! Se um beat não bate tranquilo e calma, não grava, eu não moro! Mas sabe, parceiro, quando eu faço um rap, eu estou... Eu vim do gueto, eu vim do gueto, sabe porquê que o beat não bate? Porque essa é a função do Barreto! Por que que tá me entendendo? Que que é o jeito que eu entro realmente? Não adianta de usar, hoje, que você sobe na frente! Veja que tudo é um ponto de vista, parceiro, eu vou sair por cima! De fato, o beat não bate, quem bate é o Barreto! Palma pra minha riva! Cê sabe que o bagulho é louco e eu curto o agito, então como você é um cara classudo, palma pro Barreto e pra mim quero o grito! Só que eu acolhe, gente! Ninguém te socorre! Você é um mosquito! Se eu bato palmas, cê morre! Cê tá entendendo! Mulavo, 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 mulavo! Você não ia pisa em cima, nesse verso que agora eu me lapido Lamborghini também é riqueza, e cê precisa pisar em cima, porque você anda mais rápido! É? Tá legal, mas essa metáfora eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito, eu sou um pornei-longos Um zum zum atormenta você! E não vai dormir, pensando o caralho, ele não vai deixar bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que cê tomou burro Eu cansei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem maldade É nessa que vai se fuzer Se não entende metáfora, o rap não é pra você Mandou mal, chegando atrasado pro seu próprio funeral De boa, e hoje deu boi Esses três agora eu vou matar e você eu mato depois Cala sua boca que eu vim pra diminuir Até porque na batida você vim pra se cumprir Você é fraco, aqui não vai subir Chega atrasado, mas na hora certa pra matar o Liu V Que hora certa, mas eu vou provar que hoje é hora incerta É relógio, é ponteiro, quem diria? Hoje tá fodido, eu não erro na pontaria Não é, a gente também Por isso que eu faço o verso e mando bem A gente pode perder ganhando o Liu V Cê tá perdendo tempo só de rima contra mim É, só de rima contra mim E você perde tempo de rima contra mim Aí parceiro, é sem demora Repé compromisso e nesse compromisso eu não perco a hora Mas tá sem sorte Cê não perde a hora que é a hora da sua morte Por isso mesmo que essa é insensatriz É atrasada, mas na hora certa eu vou matar vocês Bá, 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 eu componho Hora da sua morte, hora que eu piso em cima do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso o chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho, tudo bem, eu sou ligeira Só assim pra dar um salto na sua carreira Não vai entender, então demonstro É o relógio do Ben 10, mas ativei o bando monstro Tá improvisado, então ativa quatro passos Eleva quatro porradas Aê, eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente, eu tô no pique do alien x Yei, yei, yei Não entendi, mas tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro braços, né? Inteligente Vai tomar no cu de quatro formas diferentes Relógio do Ben 10 XRL 8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo cê não aguenta Vem com seus quatro braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo que agora cê tá apanhando Pra cê não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu e juntamos o Megazort Ai, 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 ai Eu não posso ser contraditório E disso eu sei Por isso que eu vou se ensinar seu velório Mano, eu sou o rei Sabe por que que eu faço freestyle? Cê tá ligado, cê não é hip hop Quando eu tô tipo emicida Antes de fazer um rap Primeiro liga e pergunta se pode Essa daí Entre o emicida Vou te ligar e saber se eu posso fazer um rap Peraí Chamada perdida Vai Cê não tá me atendendo, otário Me ligou pra saber se pode fazer um rap Ah, não, Barreto, tô ocupado Você vai ter que me ligar Pra ver se deve ser fazer uma tech É, chamada perdida Pra combinar com todas as vidas que fazem rap Cê tá me entendendo Desse jeito Que você toma um pau Você olha isso como uma cultura Eu vejo isso como um hospital É Eu vejo isso como uma rua Vejo isso como um movimento Parceiro aonde nós estamos aqui dentro Tendo que respeitar o centro Eu sei bem, meu parceiro Isso aqui é a cultura de rua Hospital da rua A arte que se usa pra salvar várias vidas Nessa noite sem passua Então tira a minha vida Sem saudade, continua Porque se você tem isso Tem sua minha vida Aqui dentro vai nascer mais uma Você tá me entendendo Desse jeito Que eu sou inteligente Porque eu sou um girassol Se você me matar Eu me transformo em semente Então Volta a ser semente, parceiro Porque cê não pesa na minha Essa planta eu cortei no caulo E depois dessa noite Cê virou a mutinha Vai Vai ser transportado pra outro lugar Essa semente eu trotei na sua mente Parceiro, não desista que ganha Claro que eu sou uma mutinha Porque eu faço minha rima na hora Já que eu sou uma mutinha Eu tô me mudando a toda hora Você tá me entendendo Desse jeito Que eu grito socorro Eu sou uma planta que mata a sua fome Não tem apetição completa Aproveite o broto Tá bom demais Tem um lugar na vida de cada um de vocês Tô ligado, parceiro é feroz E vocês não entendem tudo o que nós fez Eu sei que esse moleque tem uma missão Dentro de cada um coração Só que eu faço minha revolução Dentro da mente Mano, eu não puxo um canhão Quase uma pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que eu faço o verso diferente? Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout e desde pequenininho Então meu mano, você tem que ir entendendo Sabe na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas você sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC, sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou mano Que ele embranqueceu Como assim o nego chucro Não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado Você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje isso acontece O quarteto dos nego chique Eu não quero saber Quem é branco ou preto Eu quero saber Quem de verdade fez o seu free Eu quero saber Quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone E decidiu sorrir Eu quero saber Quem tava correndo E não parou de correr Mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome mano É branquinho Porque você é caneta Minha função é corrigir Yeah, yeah, yeah Uou, uou Você quer frieza? Então eu vou demonstrar frieza Porque é no olhar Que o predador induz sua presa Por isso eu tô olhando Sei que eu tô caminhando Sou prato principal A entrada e a sobremesa De quem? Você nem tá jantando Pega a visão parceiro Que você tá sendo é jantado Apanhando Tá sendo é fumado Eu não quero frieza Eu quero calor Pra deixar geral queimado Então me queima Quero ver Você é bom Mas você não reina Por isso Que você tá com medo Tô fazendo a comida Eu sou o rato Que puxa seu cabelo Então puxa meu cabelo Que meu parceiro Você vai ver Que não tem desespero Aquilo é Ratatouille E eu conheço o príncipe Eu sou gladiador Meu livro é esse Leio o índice Índice Leio o índice O essencial é invisível aos olhos Pequeno príncipe Tá me entendendo? Eu dou essa esperança Se é o crítico Minha comida Desperta lembrança Eu não li o Pequeno príncipe Isso fazer o que? Mas eu vi o jovem príncipe Crescer e se tornar um rei Fazer tudo isso aí acontecer E eu sou o gladiador Como eu te disse nessa vida Só mate Você é gladiador Então você é o problema Se você é quem mata Então eu sou a própria arena Sabe por que você é chato? Se eu sou a arena E você é o assassino Presta de mim Se eu assassino Preciso de você sim Pra me pisar em cima Enquanto eu vou assassinando Adversário com uma rima Então Eu já resolvi esse problema Eu falei Eu sou gladiador Manda outro leão pra arena Aqui no verso Você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses caras Vai perder Sabe por que? Que você é mó defente O Barreto salva a vida Da plateia O Breno se o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha Meu mano Acho que você tá sem apetite Você pode tentar arrancar Minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo Meu mano Essa derrota vai passar Na Rede Globo Nunca que vai dar Um branquinho na minha mente Porque nego chucro Não fecha com branco bobo Mano A gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário A gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui Cê treme a perna na minha frente Parece que o negro Não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala Eu tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto Tô mentindo de verdade E eu gui Você matou os querulenses É No regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém lhe dere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey 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 Vou 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 Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas Na verdade cê tá mais pra B-pop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores De falta do arco-íris Ai 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 Procando que hoje aqui Cê tá na dó Olha como é que eu chego Meu parto Cê sabe que hoje cê tá na pior Até porque na batalha Sabe né mano Que você não é um breja Fala de índio Hoje aqui cê fodeu Você tá na ponta do meu arco-em flecha A ponta do arco-em flecha Esse cara não presta Eu sou um cara que não é tanto Eu só tô fazendo banho por uma floresta É, tá ligado eu vou matar Vou decolar Vou fazer tudo de frio Vou matar, vou decolar, vou esquartejar E você vai falar que é o melhor rap que já ouviu É o melhor rap que já ouviu Só que meu parteiro você é estranho Realmente é o melhor rap que eu já vi Depois de todos os outros Ah, todos os inimigos do meu parceiro Por isso eu vou chegando Aqui hoje tá latiado Ah, é o pânico da floresta também Com essa cara de arrombado Não, não, cara de arrombado Você fala que é dos outros, tá ligado Que você é muito escuro Os que tava caçonara Subir e a seguir o que nunca somaram Tu queitava no fundo do poço É porque agora Tá ligado o bando Eu deslizo E eu danço igual a música Eu só lanço o passo Coração não marca a parte Tu não tem rap no poço Eu não faço isso pro put Sou o que fica tranquilo, parceiro Daqui a pouco eu tenho cana Pra comprar o Audi Você pode falar o que você quiser É que o fundo do meu poço Vale mais do que teu Audi Tá ligado, meu parceiro Por isso agora, mano Eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo Todo dia a gravidade é invertida Você tá no fundo do poço Tá melhor Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço Não valoriza Então não vou jogar o balde Quando tiver lá em cima Já é? Você tá ligado, essa é a prima Bagulho é muito doido E tá ligado, é muito feio No fundo do arco-íris Tu vai encontrar um pote no tesouro E o meu dedo no meio Nossa, que incrível Mas prova que hoje você é capacho Realmente o balde Quando tiver lá em cima Eu não vou precisar Porque o corpo do perigo Vai tá embaixo Tá entendendo, meu parceiro Eu tô chegando aqui agora, mano Hoje eu causo a morte Não precisei de fundo Do poço do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Quando apontou pra sorte Tá ligado? Mano, esse é o corte Dá sorte que o dia é o S E acrescenta o M Porque hoje é o dia da tua morte Tá ligado com a sua sua forte Ele tá acelerado Ele tá na disciplina Moleque, tu acaba de fazer Precisa de 8 anos de idade Para de dar com a J E cheira a cocaína Conhece em corte Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basquiel é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartarugas mesmo Seu Loki E a mais desacreditada hoje É o MVP da Ragnarok Mas não precisa citar o nome De uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar Só faz o seu verso, mano Porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia De ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida Então eu quero Eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre é a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo As suas tarugadinhas Estão usando o seu nome Para ganhar nesse segundo Fernanda Eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um legado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Ai, 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 ai O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?